E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Simplesmente estou trazendo uma novada do Naruto É uma novada bem leve, legal, tem bastante coisa aqui, bastante conteúdo de Naruto aqui pra vocês Renigama, Kikyo e etc, até Jutsu tem E é tudo bem básico, bem simples aqui, você pode ver que tem tudo em pixel aqui Então vai ser uma novada bem leve pro seu celular, pro seu Galaxy's Pocket, pro seu Nokia tijolão e etc Aí que você tiver da vida, ó, só lamento uma coisa Não vou garantir que eu roda o seu celular, mas possivelmente deve rodar na maioria dos anulares e tal Aqui ó galera, a primeira coisa que tem pra dizer aqui é o seguinte Essa nota aqui parece que tá muito boa, galera, vamos testar aqui em prática e vamos ver o que tem de tão interessante nela Primeiro vamos começar com o básico aqui, que são as marionetes aqui Ah, vão separar em algumas marionetes, então vamos testar Marionete 1, ah, é uma modinha, vai, bau, Zaki, Rashid É, eu lembro os poderes de Zat Bell, de Cor salteado Zaki, é, não saiu nada não, então não funcionou Marionete 2.0, tá com uma mancha de sangue e o cara tá um pouco diferente 3.0, 4.0, agora mudou, aleluia, palmas pra eles E a 5.0, é, ele só mudou de posição, então tem praticamente duas marionetes E não achei graças, isso é verdade, ele não mudou, tipo assim, ele adicionou mais marionetes Se a pessoa não tivesse uma, aí depois duas, três, quatro e tal Temos aqui algumas armas, temos aqui os olhos, alguns olhos e tal Tem Jutsu aqui, bola de fogo, era o Tensei, Shidori e tal Como é que esse daqui é o que? Lâmina, ah, daqui é a Lâmina Jutsu, que parece da Jedi Não vou negar, tá, temos aqui os olhos, tem o Biakugan e o Biakugan Ativo Aí tem aqui, ó, Jutsu, eu acho que é bola de fogo Nossa, o ícone tá gigante, galera, isso laga, isso laga demais o Minecraft, ó Não pode, galera, criadores de Adam, não deixem o ícone gigante, porque isso laga muito os celulares Olha o tamanho do ícone, velho Então, ah, mas é só resolver Não, nós nem vamos mostrar tanto esses Jutsus aqui Mas é o Jutsu da Idara de Explosão, tá, é o caixão da Aero Tensei Esse é um caixão, não, é o caixão de areia, aí tá, ele meio que explode Tem o Shidori, o Shidori tá também bem legal E o Jutsu parede de areia, né, que é proteção de areia ou algo do tipo, né Defesa de areia, mas bem legal Então ele adicionou o Kikikai do Gaara, que é legal Adicionou umas coisinhas legais, só que tem umas coisinhas gigantes, galera Isso é muito ruim pra gente jogar Tá, tem aqui com as armas, o Gugudama acho que não faz nada Deixa eu ver se o Arra faz Acho que dificilmente vai fazer alguma coisa Tem o Ori aqui, ó, mistura de Sharingan e tal Beleza, ó, vai ter o Modus Enin das Cobras Modus Enin dos Sapos Aí tem aqui, ó, a Foice Tripa A Gumbai Tá, Gugudama não faz nada Tem um Sharingan, é, um, é Biaku Sharingan de um Tomoe Dois Tomoe e três Tomoe Temos aqui invocar Biju, que você invoca basicamente as Bijus Aí tem, ó, vai ter Matatabi, Kurami e tal Acho que vai ter praticamente todas as Bijus aqui Sempre bem básica aqui pra você jogar Tá, galera, aí ó, temos aqui o Atakakashi ou o Negocinho do Gara Aí nós temos o Jogun, que bugou, né? Tem aqui, ó, Jutsu de Rai, Jutsu de Água, Jutsu de Fogo E aí tem Dragão de Rai, Dragão de Chamas, Dragão de Madeira Eu não vou mostrar esse Jutsu porque, pô, ele tava lagando, galera, quando eu tava colocando agora Então eu vou tirar eles de lado Então, essa parte aqui tá zoada mesmo A questão dos íconeszinhos é uma coisa que incomoda Não incomoda muita gente, mas eu acho que laga bastante Tá, vamos ver os karmas aqui Pô, tem bastante karma até Tá, tem isso daqui que é o quê? Eu virei Ah, o Jutsu Sexy, gostei Jutsu Sexy, olha só, Narutinha Deixa o like que eu vou dar um beijinho em vocês Tá, temos o karma A galera, não gostei dessa É que aqui é árdua, mas ela tem uma mudança de olho redondo pra olho quadrado Eu prefiro olho quadrado, uso redondo Mas tá, karma do coach, karma do Jiren Karma do Kawaki, karma do Jiren em modo completo Tem aqui o karma do Boruto Karma do Boruto Level 2 E karma do Boruto como Boru Shiki É legal, mas ainda assim eu acho que é uma mistura muito louca de pixel com redonda com quadrado Então isso acaba me desanimando um pouco Eu acho que tipo assim Ah, não só tem que ter um padrão, mas claro Aí vai o gosto de cada um É só a minha opinião, tá? Tá, nós temos aqui a espada do Zabuza Kunai E a do Minas Você teletransporta Mangekyou Do Kakashi Do Kakashi Do Kakashi E eu acho que esse daqui era pra ser do Obito Do Sasuke E o Mangekyou é interno do Sasuke Então tem bastante até Mangekyou pra você utilizar Bem legal também Eu acho legal ele meio que apanhar como se fosse um olho entre aspas Porque dá um tom mais bonito Temos aqui a Genkai Areia de Papel Esse daqui é o manto da Kokuyo Tem aqui a roupa da Katsuki Deixa eu ver Coloco aqui Bem legal, mas parece ser da Jedi Essa roupa da Katsuki Esse daqui também Mas aí é o critério do criador Essa daqui Eu acho Ah, aí tem um Rikudou Da Chonei Tem as laças de papel Forma 1 Forma 2 Forma 3 Forma 4 Não me doem nada Nossa Essa aqui desanimou Tem alunos Muda bastante o estilo Então eu acho legal isso Mas quando é a mesma coisa Você não curte muito Não dá pra dizer Meu Deus que maravilha Tá, mas alunos não tá feios Tem seus pontos positivos Aí é o Rikudou Aí tem os Rikudou De cada uma das bijus É um Rikudou bem simples Galera É legal Tá bem legal Tem até a moldução Gostei da moldução É a moldução É metade do corpo Gostei do estilo Ficou bem bonito Até Então E o que eu não gosto É porque o estilo quadrado É bonito Estilo redondo Já é um negócio Mais ou menos Deixa eu ver Se selo Não, não é selo Não, é basicamente Virar biju É louco Virar biju Se virar biju Aqui Tá, vamos testar aqui As bijus Tá, beleza Olha Esse daqui É no modo Deidara Tem, ó Você vira Chonei Vira Vira Gilk Vira Isobu Vira o Rikudou Da Jube Vira Kokuyou E vira Akurama Akurama Tá bonita Akurama Tá bem bonita Mas bem legal Então você pode Também se transformar Nas bijus Igual Adam Tem bastante Ponto positivo Mas também Tem pontos negativos Alguns modos Redondos E tal Porque eu acho Que assim Ou é só quadrado Ou é só redondo Porque quando você mistura Os dois Fica meio esquisito Galera Aqui tem Matatab Tem o O Que que é Esse daqui O modo Marionete Legal Ele põe o Modo Marionete Tá, deixa eu ver Esse daqui Eu acho que já foi Modo Senin das lesmas Madeira Tem mais aqui Modo dragão Rasen Ah, nós temos Aqui O modo Senin das lesmas Ó, gostei Esse olho aqui Não existe um Dix Combina mais Do que IHD Que é o Modo Senin das lesmas Modo Senin da lesma Completo Modo Senin da madeira Aí tem aqui O modo Isobu Modo Shukaku E modo Sangoku Tem o modo Tubarão Né Modo Tubarão Legal Bem bonitinho Bem simples E tal Aí tem o Rasengan Temos o Rasengan Normal Rasengan Vamos dizer Juriken Rasengan Despertado Sei lá Como pode dizer Mas é interessante Ah, do Tá totalmente Em pixel Tá bem legal Tem aqui Os Hiningans Pra você Usar E tal Ó Vamos ter aqui Hiningan 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 Do Sasuke Hiningan Do Sasuke Hiningan Supremo Do Sasuke Tem o modo Tsuki Que é o Byakuga Dourado Tem o modo Imortal Do Sei lá Como mora Esse cara É do Começar Ritual É o modo Imortal Vamos chamar Modo Imortal Fora do Comum Tá Aí nós Temos aqui Algumas roupinhas E alguns personagens Eu vou passar bem Rápido Aqui Ninguém tem muito Interesse Na roupa Boruto Jonin Não sei de quem É esse daqui Naruto Naruto Zabuza Hokage Obito E dos carinhas Lá Dos Otsuki Isso Otsuki Tamanão Pode usar Minha língua Mentira Tamanão Mas tem aqui Os outros Modo Senin Da Madeira Tem um monte De arma Aqui Tem os Shaku Jou E suas Variações Tem a Samirado Selada Modo Senin Da Madeira 1 Dragão De Madeira Até que Tá bem Bonito Modo Senin Da Madeira 2 3 4 5 Não dá nada Só o símbolo Mas tá E temos aqui O Shakujiu O Shakujiu Que tá bem redondinho Então tem modos Que são em pixel Tem modos que é HD Tem modos que é quadrado Tem modos que é redondo Ele não tem um padrão Adam Eu não sei se vocês curtem Se ele achou bom Quando tem um padrão Pra mim Eu acho que é um padrão Deixado mais Tipo assim Ah é HD Ah é pixel Entende Ó Vamos ter o Sharingan 1 Tomoi 2 Tomoi E 3 Tomoi Temos ó Suzano Forma 1 Suzano Forma 2 Bem legal Suzano Forma 1 do Itáquio Suzano Forma 2 Do Itáquio Suzano Forma 3 Do Itáquio Bem legal Bem legal O legal do Suzano É que ele equipa No ilustre da perna Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que Praticamente Você pode usar Um Hingang Mas o Suzano Isso é legal Isso é bem legal Até Isso é um negócio Que nem todos os Adon Sabem trabalhar Nesse ponto Mas até que eu gostei Tá Aí vamos ter aqui O Suzano do Kakashi Forma 1 Forma 2 Forma 3 Suzano do Sasuke Forma 2 Forma 3 Forma 3 Olhos redondos Olhos quadrados Então fica meio Bagunçado Mas claro Vai o gosto de cada um Pra quem gostou Curtiu Quer testar esse roda nutricional O download vai estar aqui Na descrição do vídeo Não foi um Adon pesado Quando eu instalei E o link é bem simples É um link made É fire Então sigam passo a passo E é fácil E rápido Vai estar aqui na descrição O download dessa Adon Igual eu disse É um Adon que tem jutsu Tem modos Tem hasengan Tem roupas Tem armas Então tem tudo Que um Adon Basca de Naruto Vai ter Além de vários Mobs e inimigos Para você jogar E se divertir Na Adon Ah é um Adon que Compensa baixar Compensa testar E se divertir Antes era Só tinha pegada De pixel Quadrada Mas agora pegou Uma pegada mais redonda Mas tipo assim Igual eu disse Para mim Incomoda um pouco Incomoda Mas não é um problema 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 Talvez eu tenha Falado demais Mas acho que Pode deixar assim Não faz diferença nenhuma Eu acho que Dependendo se rodar Em todo celular É isso que importa Né